Santo do dia 3 de novembro, São Martinho de Lima. Ele nasceu em Lima, no Peru, no dia 9 de dezembro de 1579. Filho de um nobre cavaleiro espanhol, João Porres, e de uma escrava do Panamá, Ana Vilasques. Por causa da pele escura, o pai não quis reconhecê-lo, e no livro de batizado foi registrado como filho de pai ignorado. São Martinho viveu pobremente até os 8 anos de idade na companhia da mãe e de uma irmãzinha. Educado por sua mãe no amor de Deus, começou ainda criança a trabalhar como aprendiz de barbeiro. Martinho, alma extremamente sensível e de profundidade místicas, fez de sua profissão um exercício de caridade para com os pobres, principalmente depois que se tornou ajudante de um médico. Com a idade de 15 anos, abandonou tudo e foi bater na porta do convento dos dominicanos em Lima. Foi admitido apenas como terciário e incumbido dos trabalhos mais humildes da comunidade. Os superiores, percebendo o que representava aquela alma para a ordem, o acolheram como membro. Considerava-se escravo de todos. Se a doença de algum irmão que ele cuidava piorava, o zelo crescia. Tinha dons como profecias, êxtases, bilocações. Embora nunca tenha se distanciado de Lima, foi visto na África, na China e no Japão, para confortar os missionários em dificuldade. A este humilde irmão leigo recorriam para conselho, teólogos, bispos e autoridades civis. Mais de uma vez, o próprio vice-rei teve que aguardar diante da sua cela porque o Frei Martinho estava em êxtase. Durante uma peste epidêmica, curou os que recorriam a ele. Dedicava sua vida literalmente aos pobres. Com as esmolas que conseguia, fundou um hospital para os meninos abandonados e jejuava para dar de comer aos pobres. Assim, sem fazer coisas extraordinárias, além da prática da calidade, Martinho chegou a um alto grau de santidade. Faleceu em Lima no dia 3 de novembro de 1639, com 60 anos de idade, e imediatamente foi honrado como santo. Que a sua santidade e amor sejam exemplos para nós.